Você sabia que em 1968 o Special Air Service do exército britânico adquiriu 72 viaturas Land Rover com uma pitoresca camuflagem cor de rosa? Mas não era qualquer rosa, e sim uma cor criada pelo Lord Mountbatten, que deu a esses carros o apelido de Pink Panthers. Saiba mais no canal Carros e Causos.